Osa Seria bem grande Só eu e você Quando A lembrança Com você For morar E Bem baixinho De saudades Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Como alguém Que só carinho Perdiu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Quando A lembrança Com você For morar E Bem baixinho De saudades Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Como alguém Que só carinho Perdiu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Como alguém Que só quer Que só quer Fez questão de negar Para Seu Fez questão de negar E você Fez questão de negar